Música Só mesmo com revolução Traças ao rádio e ao parabén Nós vamos ter transformação Marmiteiro, marmiteiro, todo mundo grita Marmiteiro, marmiteiro, todo mundo grita Porque lá na minha casa só se papa de marmita Bota o retrato do velho tranquilo, bota no mesmo lugar O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar Música 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 Este é um país que vai pra frente Uou, 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 uou De uma gente amiga e tão contente Uou, 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 uou Este é um país que vai pra frente De um povo unido, de grande valor É um país que canta, trabalha e se age e canta É o Brasil do nosso amor É um país que canta, trabalha e se age e canta É o Brasil do nosso amor Música Agora chegou a hora de confirmar O Brasil, o Brasil já decidiu que vai mudar Tá na sua mão, na minha mão, na mão da gente Fazer de Fernando Henrique, nosso presidente Tá na sua mão, na minha mão Levanta a mão e vem com a gente, vamos lá Vamos seguir nosso caminho, vamos lá Pra avançar, seguir em frente Não dá pra apagar o sol Não dá pra parar o tempo Olha eu aqui de novo, cantando Eu tenho um sonho novo pra sonhar Olha eu aqui de novo, lutando A esperança não se cansa de gritar É Lula de novo Eu Brasil querido, vamos em frente Sem voltar pra trás Pra seguir mudando, seguir crescendo Ter muito mais Dilma, coração valente Força brasileira Garra desta gente Muda Brasil, muda Brasil Muda de verdade Muda Brasil, muda Brasil Com amor e com coragem Lula lá, brilha a nossa estrela Lula lá, renasce a esperança Lula lá, o Brasil criança A alegria de se abraçar